Música Sob o rito dos recursos repetitivos, Superior Tribunal de Justiça decide que simples demora no atendimento bancário não gera dano moral presumido. A segunda sessão do STJ no julgamento do tema 1.156 estabeleceu por maioria de votos a tese de que o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral em reipsa, que significa dano presumido. O recurso analisado teve origem em incidente de resolução de demandas repetitivas julgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que entendeu que a demora excessiva no atendimento bancário, quando não observados os prazos previstos em lei municipal, configuraria dano moral por defeito na prestação do serviço, cujo prejuízo seria presumido por gerar perda do tempo útil do consumidor. A análise do repetitivo no STJ contou com a participação como a Missicure da Federação Brasileira dos Bancos, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor e também da Defensoria Pública do Paraná. A relatoria foi do ministro Vilas Boas Cueva, que considerou ser inegável que o tempo é um recurso valioso, mas destacou que a simples demora por si só não gera obrigação de ressarcimento por danos morais. Para o ministro, é papel do consumidor que espera atendimento em banco demonstrar qual é efetivamente o prejuízo que está sofrendo e se não seria possível buscar alternativas para a solução da demanda, como caixas eletrônicos e serviços bancários pela internet. Vilas Boas Cueva, cujo voto foi o vencedor no julgamento, pontuou que admitir o dano presumido nas diversas hipóteses em que é possível a demora no atendimento bancário representaria uma onda de ações judiciais com base no suposto direito à melhor utilização do tempo livre, o que é, segundo o ministro, algo que depende de análise de cada caso a respeito da extensão do dano. Obrigado. 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 Obrigado.